Fala galera, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo no canal Nerds de Android E no vídeo de hoje pessoal, a gente vai fazer um unboxing e primeiras impressões aí do nosso LG K22 Beleza galera? Como vocês estão vendo aqui ó, dispositivo da LG, tá em caixa, tá lacrado ainda como vocês podem ver ó Ok? E aí aqui a gente vai fazer um review, primeiras impressões, mostrar o aparelho né galera, as especificações ok, os dados técnicos Então, sem mais enrolação, vamos abrir aqui o dispositivo e ver como ele é por dentro né Vou abrir aqui, tá lacrado ó, como vocês estão vendo, certo? Opa Abriu Uma caixa aqui né galera Olha aí pessoal Ajeitar aqui a cama, pra vocês verem melhor, certo? Vou abrir aqui Vou fazer o dispositivo né Girar Opa Olha aí galera, vem com uma peliculazinha né Ó Bem diferente né Da cor amarela, que é a peliculazinha dele, prático LG K22 Quad-core 1.3 GHz Mais 2 GB Mais 32 GB Aqui é o armazenamento né galera 32 GB Daqui a pouco a gente vai falar de mais dados técnicos Vamos tirar aqui Esse plásticozinho que vem nele né galera Bem bonito mesmo o dispositivo Vou tentar tirar aqui, tá bem Opa, consegui Achei aqui galera Olha aí como vocês estão vendo Novinho né galera Zerado aí Colocar o plástico aqui Desligar aqui ó Certo, botão power Botão menos Botão volume mais Ok E olha aí ele ligando pessoal Vou até colocar aqui pra vocês verem melhor, certo? Vou ajustar aqui a câmera Só um momento Olha aí LG K22 né galera Ele tem um Android 10 né galera Nele Bem completo o dispositivo É fácil acesso também Porque ele não é caro Ok Muito bonito Vamos ver aqui ele por trás né galera Ainda não mostrei Deixa eu tampar aqui as especificações Olha aí o dispositivo Pra vocês verem ó Certo Na cor cinza Vou colocar aqui de novo Ele tá ligando Olha aí Galera o sistema operacional dele é o do Android 10 né Como a gente já falou Ele pesa 169 em gramas O preço dele galera É quase 600 reais né E aí varia também As outras versões Mas é muito bom mesmo o dispositivo galera Tá ligando Vamos iniciar aqui Conectar a rede Eu vou pular Pular Continuar Próximo Próximo Aceitar Aqui as configurações iniciais né galera Como vocês estão vendo Aqui colocar uma senha Eu vou pular Pular Continuar Concordo 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 Seguinte E olha aí Tá carregando né galera Iniciando Galera o processador dele é 1,3 GHz Certo Qual de core O chipset dele galera É Snapdragon 215 Ok Ele é 64 bit Olha aí Iniciou galera Certo Bem fluido Mesmo dispositivo Eu vou diminuir aqui um pouco o brilho Deixar aqui na metade Olha aí galera Muito bonito mesmo A interface dele Certo É A memória RAM dele galera É de 2 GB Beleza 2 GB de memória RAM E 32 GB de armazenamento Certo E ele tem uma memória expansível Que pode colocar um cartão né galera SD De até 128 GB Ok É a tela dele é 6.2 polegadas né A resolução 720 x 1600 pixels Olha aí Bem fluido galera Beleza Muito legal o aparelho É A tela dele também é FPS Certo 64 REC Ok Tipo LCD Ok E em questão da câmera galera Vamos ver aqui A câmera Vamos clicar Permitir Carregando aí Mostrando as instruções né Como vocês estão vendo Vou afastar mais Olha aí Câmera dele galera Certo Vocês estão um pouco embaçados aqui Então para as especificações Olha aí Galera A câmera dele é 13 megapixel Mais 2 megapixel Ok Vou tirar uma foto aqui Tem que clicar aqui Para tirar Beleza E aí a câmera dele como a gente falou É 13 megapixel Mais 2 megapixel Isso é a câmera Traseira galera E a câmera frontal É 5 megapixel Ok Ele tem flash Tem auto foco Ele tem foco por toque Ó Beleza Muito legal Ele tem detectação de sorriso Detecção facial Beleza Beleza E como vai gravar vídeo galera Ele grava em Full HD Opa Sai aqui né Vamos voltar para a câmera Pronto galera Pronto galera Aí ele Tem a focagem também no vídeo Ele grava em Full HD É A câmera frontal É Full HD 30 fps Ok Ó Certo galera Como vocês estão vendo aí 30 fps de gravação Como a gente já falou É Sensores galera Ele tem um acelerômetro Proximidade E bússola Giroscópio ele não tem Beleza Tem rádio Tem vibração Tem o Vufa Voice A TV não tem Ok E a bateria dele galera É 30 mil amperes Ok 3 mil amperes Perdão galera 3 mil amperes Vamos ver o que vem dentro dele aqui Vamos dar uma olhada Tirar aqui o capinho Afastar aqui um pouco Pessoal Vamos ver aqui Tem o manual né Como vocês estão vendo A capinha dele A capinha parece que é Branca né galera Suja muito Mais Aqui Vem uma capinha né Cabo do carregador Ok Vamos ver aqui Entrada C Ok Como a maioria né Opa Aqui o carregador LG Certo Como vocês estão vendo Como a gente já falou 3 mil amperes Ok Vamos botar aqui Vamos ver mais o que mais Que tem aqui galera Fone de ouvido Fone de ouvido né Vem nessa caixinha Esse fone de ouvido dele ó Como vocês estão vendo É um fone um pouco tradicional né galera Aquele redondo Não é o formato da orelha Do ouvido Mas aqui Vem os fones E é isso que vem na caixinha galera Vocês estão vendo Aí ainda tem um clipzinho né Pra poder É Retirar o chip Ok Vamos até retirar aqui Pra dar uma olhada galera Se ele é Dual chip Aqui Pronto Vamos ver aqui Ó galera Aqui que você vai tirar Certo Você só vai Pressionar E Já vai sair Sozinho Ok Vamos dar uma olhada É galera Dual chip Beleza Certo Dual chip E também tem um cartão de memória Que vai até 128GB De armazenamento Se eu não me engano galera É 128 Provavelmente A gente já falou aqui Anteriormente Ok E é isso mesmo Então a gente vai conectar aqui E é isso galera Esse é o É o K K22 né LG K22 Como vocês estão vendo Na caixa dele aqui ó Bem bonito mesmo A câmera 3 megapixels né Câmera frontal E aí o dispositivo É isso galera O barato né Não é um dispositivo caro Como vocês estão vendo Como a gente já falou Aqui tem uns avisos né A bateria dele Ele não é removível Ok Não removível a bateria E é isso O dispositivo barato Como a gente já falou E varia entre 600 a 1100 Por aí Mas esse no caso aqui Ele tá em torno de 600 reais Tem outras versões Então é isso galera Esse era o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Espero que tá ajudado vocês E valeu Fui Tchau 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 Tchau